O que é o portador? Estava aqui lembrando de momentos marcantes que aconteceram na área cultural este ano. Se lembra, o ano começou com a volta dos mutantes. Foi lindo, a Zélia Gunca assumiu o lugar da eterna Ritali e arrasou. Sorte das 50 mil pessoas que foram ver esse show na festa de aniversário de São Paulo. Agora de tirar o fôlego foi ouvir a Elza Soares cantando o hino nacional na abertura do PAN. E que abertura do PAN. Que orgulho que eu tive ao ver tanta criatividade no gramado do Maracanã. Nossos craques da arte bateram um bolão. E quem também estava lá é a cantora Celta. A nova revelação da MPB, com essa voz de derreter o coração da gente. E seguindo a sina do músico brasileiro, ela já está conquistando o mundo. De tudo esse olho ainda não viu. Por acaso você assistiu O Cheiro do Ralo, com o Celta Nelo? Esse filme tem um humor ácido que lembra muito o seu. O Celta estraçalha. Tão jovem e já é um mestre. Falando em mestre, outro filme que me emocionou muito é o jogo de cena do Eduardo Coutinho. O Coutinho é para o cinema que você é para o teatro. O nosso maior mestre. Principalmente o ator hoje tenta mostrar a lágrima. Nesse filme ele brinca com a arte do ator de tal forma que o público fique em dúvida. Se é um filme de ficção ou um documentário. Ele é muito bacana comigo. Fiquei muito feliz quando soube que o filme O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias, do Carl Hamburger, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar. Seus pais estão de férias? Aliás, foi neste filme que você fez um dos seus últimos trabalhos no cinema. Quem sabe você não vai parar no Oscar no ano que vem. O que é isso é hoje? O menino assustento pouco do mestre... Paulo, os pontos de cultura que o MINK está espalhando pelo Brasil é uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos tempos. A inclusão social através da cultura é o caminho para a gente mudar esse país. Falando em cultura popular, você notou que o circo brasileiro voltou com tudo? O Circo Roda Brasil organizou em São Paulo um grande encontro de circos que reuniu mais de 30 grupos e 200 artistas para um público gigantesco com preços populares. Foi lindo! A troca com o mundo é sempre muito rica. A festa literária de Paraty foi um bom exemplo disso. Vieram grandes estrelas da literatura mundial. Um desfile de vencedores do Nobel de Literatura conversando, debatendo, lendo trechos inéditos de livros que ainda não foram publicados. Agora, Paulo, você sabe mais que ninguém que é no underground que estão os mais ousados e apaixonados artistas. É aí, longe dos flashes e das celebridades, que surge o novo e nasce o futuro. Você sempre ensinou que a arte é um ofício de muito estudo e dedicação, mas que também temos que correr riscos. Não foi à toa que a tua despedida mais emocionante aconteceu no Polo Teatral Alternativo de São Paulo, a Praça Roosevelt. Você escolheu nos deixar justamente quando todos os artistas estavam reunidos na Maratona Satirianas em sua homenagem. Seus colegas da última peça, o Avarento, também estavam lá e também soltaram balões brancos em sua despedida. Paulo, todos nós estamos aqui de passagem. E depois voltamos a ser pontinhos brilhando no céu. Mas alguns de nós se tornam estrelos gigantes. É o seu caso. A sua luz vai estar sempre com a gente, artistas brasileiros, iluminando o nosso caminho. Muito obrigada. Um grande beijo. Laís. O autor recomenda não chorar. Principalmente durante a última carta. Mas é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Não é drugiej. É difícil. É difícil. É difícil. Obrigado.